O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Galera, você que é gamer sabe, né? Você pensou em EA e pensou em que? Lootbox, pensou em ganância, pensou em eles fechando estúdio e fudendo todo mundo. Pensou em EA e pensou na pior empresa dos Estados Unidos, votada dois anos consecutivos. Pensou em EA e pensou na, talvez, a empresa mais odiada do mundo dos games em geral. Todo mundo tem um motivo pra odiar EA. E com certeza as Lootbox, pra mim, em especial, são os motivos que eu mais odeio eles. Especialmente a galera do FIFA, que tá aí, né, apanhando pra poder montar a sua equipe dos sonhos no Ultimate Team. Galera sabe que os caras sofrem, mano. Os caras sofrem, não conseguem jogar direito porque tudo é baseado em Lootbox. Tentaram trazer até isso pro Battlefront, lembra do escândalo do Battlefront 2? Só que agora, galera, agora, tem muito país aí que tá o quê? Mandando pro Senado, mandando pro governo, botando em pauta o quê? Proibir e banir Lootbox por completo. Agora, diversos países estão considerando abolir as Lootbox por completo. Inclusive, alguns países já proibiram, né, como a Holanda, a Bélgica, né. Agora, Estados Unidos tá conjetando isso. Reino Unido tá conjetando isso. Até no Brasil tá rolando já debate sobre isso. Então, o quê? Será que tá fechando, né? A EA tá ficando cada vez mais fodida, né? A EA tá começando a tomar no centro da jabiraca dela. E aí, o que que tá acontecendo? No meio de toda essa situação, a EA tá desesperada e resolve fazer o quê? Criar um novo tipo de Lootbox. Tipo, os caras não tentam, sabe, criar um sistema sem a porra da Lootbox. Criar um sistema decente. Criar um sistema que não envolve a porra de um cassino. Não, os caras agora anunciaram um novo tipo de Lootbox. Agora, esses daqui, olha só o nome que é incrível. Ultimate Team Previum Packs. Packs de prévia do Ultimate Team. Esse daqui é o novo nome que eles criaram pra essas novas Lootbox. Que, olha o grande diferencial. É uma Lootbox em que você pode ver os itens que tão dentro dela. Cara, é uma Lootbox que você já sabe o que você vai ganhar. É isso. Aí você pode comprar com Footcoins ou Fifa Points lá nos novos Fifas, né? As Footcoins podem ser ganhas ao jogar o jogo. E os Fifa Points são, né, por dinheiro real. Só que essa funcionalidade só é aplicada, né, a Packs comprado na Footstore. E aí, o que acontece? Esses packs de preview já estão disponíveis no Fifa 21, né? Agora, durante o Festival of Football. E esses serão os únicos existentes na loja por enquanto. É dito que quando essa campanha terminar, eles serão introduzidos em outros pacotes com a mesma funcionalidade. Agora, quantos pacotes? Sabe só Deus, né? É dito também que os preview packs selecionados, né? Você vai poder ver a animação, você vai poder ver a pré-visualização de todos os conteúdos. E aí você vai poder decidir se você quer ou não comprar a Lootbox. Aí você vira e fala, porra, Lion, legal pra caralho. É um sistema de Lootbox em que eu não vou simplesmente comprar as cegas. Eu vou ali abrir a Lootbox, vou ver o que tem. Se me chamou a atenção, eu compro a Lootbox. Se não chamou a atenção, eu não compro a Lootbox. Em tese, agora você vai ter mais controle sobre o dinheiro que você fica gastando no Lootbox. Em tese, agora, você pode ficar pegando as coisas que você realmente quer, não é mesmo? É só trocar a Lootbox. Só que tem um pequeno porém, tá ligado? É claro que a EA tinha que foder tudo. Então, o que a EA criou? A EA botou um timer. Olha só que incrível. Essas Lootboxes, você só vai ter acesso a uma por dia. Você abre a Lootbox ali, vê o que tem na Lootbox. E você vai ter que esperar pelo menos 24 horas pra próxima Lootbox. Você tem noção que os caras basicamente estão fazendo uma loja do Fortnite, tá ligado? Com itens diários, só que em formato de Lootbox. Cara, incrível. E aí, tipo, você não tem nem a opção de pegar os itens específicos. Não, você tem que pegar o pacote inteiro, se alguma coisa ali te chama atenção. E em tese, você tem que pagar mais caro, se fosse só pra comprar o item que você quer. Cara, que absurdo, velho. Que absurdo. Tipo, a EA, mesmo quando ela tenta melhorar a situação, ela piora ainda mais. Cara, isso é muito merda. Isso é muito merda. Tem muita galera falando que isso daqui é uma novidade significativa. É uma demonstração de boa-fé da EA aí, tá mudando. Aí agora tá sendo mais aberta. Você vai comprar a Lootbox e você vai saber o que vai vir nela. Mas cara, é uma por dia. É uma por dia. Cara, não é tipo uma hora. Não é tipo 30 minutos. É um dia inteiro. Isso aqui pra mim não muda por hora nenhuma. Isso aqui pra mim não muda merda nenhuma, velho. Vocês estão de brincadeira? Vocês estão de brincadeira? Pensa tipo, todo jogo online que você que tá aí vendo esse vídeo gosta. Pensa que pra liberar qualquer coisa, você tem que comprar uma Lootbox. E aí no caso, você tem direito a uma Lootbox por dia sabendo o que vem nela. Cara, você vai ficar quantos anos até você conseguir o que você quer? Quantos anos você vai pegar aquela skin de arma legal? Quantos anos você vai pegar aquela skin de personagem legal? Cara, que absurdo. Essa é a resposta da EA pra pressão que estão botando nela? Essa é a resposta da EA pra todos os governos e autoridades que estão querendo proibir o Lootbox? Criar uma nova Lootbox? Cara, eu imaginaria que se a EA realmente fosse esperto e estivesse afim de preparar o terreno pra mudança que vai rolar no mercado nos próximos anos, ela já ia estar cogitando o que? Uma loja do FIFA em que você pode comprar o personagem que você quer, o jogador que você quer, por um valor específico, né? Adicionar um sistema de, sei lá, progressão. Você tem que fazer tantas coisas pra liberar a compra de um personagem muito forte. Sei lá, tem tantas opções pra você ter a progressão do FIFA, tem tantas opções pra fazer a progressão de jogos aí, baseada em Lootbox. Mas não, a EA vai lá e me cria uma nova Lootbox. Uma Lootbox com timer. Cara, é rir pra não chorar. É rir pra não chorar. E é foda que a EA é dona de tantas franquias boas, cara. Eu sou apaixonado por Nidia, eu sou apaixonado por BF, eu sou apaixonado por Mirror's Edge, eu sou apaixonado por Dead Space, eu sou apaixonado por tantos, sabe, estúdios incríveis que a EA Games tem propriedade. Só que aí você vê a empresa responsável por eles, essa bosta, essa merda, tá ligado? É Lootbox aqui, é Lootbox secular, é edição especial, é passe de batalha, é passe de temporada, é conteúdo de DLC. Você não consegue ter uma experiência decente, sabe? No vocabulário da EA, não existe você ir lá e pagar uma vez pelo jogo e ter a experiência completa. Não existe você ir lá e ter a player base com tudo bonitinho, não. Não existe diversão no vocabulário da EA. Aí, basicamente, é uma empresa que só tá afim de saber o dinheiro. E não importa como eles vão pegar o dinheiro, eles só querem saber de pegar o dinheiro. Então, assim, pra alcançar o objetivo deles, eles vão até agora fingir que tem transparência, falando que, não, mas essas notebooks são vistas aqui, haha, você pode ver o que você vai ganhar, haha. Só que eles deixam de citar, né, que você só tem que esperar 24 horas pra próxima notebooks. Cara, que mentira desgraçada. Os caras é muito lixo. Os caras é muito lixo. E é por essas e outras que eu adoro ver a EA se fudendo. É por essas e outras que eu odeio o fanboy da EA. E é por essas e outras que quem defende essa companhia tem que tomar muito no centro do seu cu. Porque ou você é um gadão guerreiro, ou você é uma pessoa tão burra que não consegue ver o que tá bem na sua frente. Assim, eu tô cansado da EA. Eu tô cansado dessas merdas. Eu só quero ver essas franquias, esses jogos tão amados, na mão de uma companhia que presta. Na mão de uma companhia que respeita o desenvolvedor, respeita o consumidor e faz jogo que é divertido. Não jogo que é só pra ganhar dinheiro pra eles, porra. Então, assim, eu espero que isso aqui não mude nada em questão de loot box. Eu espero que os países continuem aí considerando a proibição de loot box em geral. E eu espero que essa discussão, que esse debate, não mude absolutamente nada. Eu espero que ele continue ainda na merda nesse quesito. E eu espero que, nossa, se tudo der certo, daqui a uns 3, 4 anos, a grande maioria dos países já vai tá abolindo a loot box. E aí, ele vai ser obrigada por A mais B a voltar atrás e fazer o que eles faziam há uns 10 anos atrás. Que era jogo com progressão decente. Que era jogo sem CP to win. Que era jogo sem porra de cassino pra menor. Entendeu? É isso que eu quero. Na boa, depois de ver os detalhes aqui dessa incrível nova loot box que eles criaram, pergunto pra vocês. O que você achou da nova loot box da EA? O que você achou da incrível inovação deles com o timer aí de 24 horas? Você gostou? Você acha isso que é... Você acha isso válido? Na moral, deixa eu subir nos comentários. Vamos ver o que a galera da Central pensa dessa merda. Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no seu vídeo de notificações pra eu não perder nenhuma novidade aqui no canal, beleza? Enfim, o que eu falo com vocês foi o Lai. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.